Fim da greve dos profissionais da saúde. Nigéria quer retomar tratado de exploração conjunta de petróleo. Santo Meio Príncipe e Cabo Verde interessados na criação da Casa da Amizade. A todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Telejornal. O Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos do Sistema Nacional de Saúde levantou a greve que estava prevista para uma semana. A negociação com o governo resultou em alguns ganhos que permitiram ao sindicato recuar na posição. Está levantada a greve dos enfermeiros e técnicos do Sistema Nacional de Saúde, que já durava 24 horas. Um acordo com o governo Santo Mestre permitiu garantir algumas melhorias que o sindicato gostaria de ver resolvidas. Os pontos que nós citamos na nossa reivindicação foram todos eles ouvidos, tidos em consideração e conseguimos, por exemplo, medicamentos. Está no país. A população carecia de medicamentos. Os profissionais careciam de medicamentos para atender às várias demandas que iam sofrer durante as solicitações dos pacientes. Já chegou um lote de medicamento. Pediram um lote por via aérea para facilitar e acelerar o processo. Temos prova. Portanto, cumpriram isto. Conseguimos também, pelo menos para a área distrital de Caué, um computador de mesa e impressora que não tinham de forma nenhuma e um aparelho de ar-condicionado para suprir um terço das milésimas necessidades que eles têm naquela área de saúde. Para a região autônoma do Príncipe também conseguimos para já a ida de técnicos da H-TEC para reparação e manutenção dos aparelhos do laboratório que estão em falência. De acordo ainda com Eula Carvalho, a líder sindical dos enfermeiros e técnicos do Serviço Nacional de Saúde, o sindicato também conseguiu a garantia de apatrichamento do Banco de Sangue com um frigorífico vertical e formação para os técnicos auxiliares até o dia 30 de novembro. Quanto ao Banco de Sangue pedimos para urgência um frigorífico vertical para pôr cobras às necessidades, também está escrito que para 30 de novembro teremos o frigorífico vertical e um agitador de sangue, que faz bastante falta para o processamento de sangue, os próprios funcionários do Banco de Sangue saberão explicar melhor, mas pronto, o agitador e o frigorífico vertical, nós conseguimos acordar que a novembro pôrmos esses aparelhos. Outras reivindicações como a situação da escola FOVAT para os técnicos de laboratório para fazerem a informação e auxiliares para vir por cobro, a saída enorme dos profissionais e a subcarga de mão de obra dos que estão lá, também conseguimos assinar um acordo que até 30 de novembro o FOVAT terá o aval para abrir o curso de laboratório para cerca de 46 formandos para tentar daqui a três anos cobrir este buraco. Entretanto, se até o mês de fevereiro do próximo ano os buracos não forem todos encobertos, o sindicato garante que convocará uma nova greve no Sistema Nacional de Saúde. Depois da suspensão da greve, o Sindicato dos Técnicos de Saúde veio esclarecer a divergência que anda à volta da classe, ou seja, com a classe dos enfermeiros e parteiras. O secretário-geral deste sindicato refutou a acusação feita pela líder do Sindicato dos Enfermeiros e Parteiras e disse que os técnicos da saúde não aderiram à greve porque estavam na mesa de negociações com o governo para encontrar uma solução. Quando demos a entrada de um aviso de greve, no passado dia 17 do mês em curso, para que pudesse ser efetivada de 23 a 27 do mês em curso. Na altura, quando demos a entrada do aviso de greve, foram os quatro sindicatos porque o governo não havia cumprido com aquilo que estava no memorando. Mas antes de nós darmos a entrada do aviso de greve, com essas movimentações o governo nos chamou para uma possível negociação e nós fomos negociando ao qual o diretor da DAF, mais o responsável de recursos humanos, que estava nessa movimentação toda pela deliberação do ministro da saúde. E então o que fizeram? Pediram duas semanas para que pudessem dar a resposta de tudo quanto estava pendente durante esses tempos que não houve cumprimento do memorando. E passaram duas semanas que eles pediram, tudo quanto eles prometeram, eles fizeram. E então, quando nós demos a entrada do aviso de greve, começou-se a nova ronda da negociação para podermos ver se as coisas pudessem fluir de uma maneira positiva. O ponto mais crítico que havia no momento, que jogava com questão financeira direta, era a questão do medicamento, ao qual eles pediram 20 dias para esse ponto. E o que aconteceu é que em 14 dias eles conseguiram dar resposta deste ponto. Dando resposta a este ponto, ficou-se outro ponto que nós tínhamos que discutir ou negociar com o governo. Começamos a negociação na quinta-feira propriamente dita e na sexta-feira continuamos a negociação e no sábado deslocamos ao terreno com o ministro da saúde para inteirar-se melhor da situação, sendo um dos pontos também que era para fazer o levantamento para orçamentar, para a efetivação da reabilitação dos bancos de urgências do hospital e das áreas de saúde. E, sendo assim, nós o fizemos e a negociação continuou no domingo para que nós pudéssemos assinar o memorando. Agora, paira sobre o Facebook que o sindicato da classe técnica traiu outros sindicatos. Nós não traímos nenhum sindicato, simplesmente nós posicionamos como parceiro do governo, porque o sindicato não é adversário do governo, mas sim o parceiro do governo. Sendo parceiro, o que é que nós tínhamos que fazer era negociar. E, enquanto a negociação decoria, não fazia sentido nós irmos para a greve. O outro lado começou que nós tínhamos que ir para a greve a todo custo, porque nós viemos de uma união, sim, demos entrada de um caderno de indicativo em união, assinamos o memorando em união e nós demos a entrada do aviso de greve em união. Mas, como uma coisa é dar a entrada do aviso de greve e outra coisa é ir à greve, nós vimos o nosso sindicato, através da nossa estrutura, nossa base, nós tivemos um encontro na quinta-feira, através de chamada ou videochamadas. E o que é que nós fizemos? Foi decidido que, enquanto a negociação estivesse a decorrer, que nós não poderíamos aderir à greve. Eu, enquanto líder, coloquei a questão aos membros e nós decidimos. Porque o princípio de um sindicalista, ele deve ter primeiro o princípio organizacional, saber mobilizar a sua equipa e saber educar a sua equipa. Não é porque nós demos entrada do aviso de greve, nós temos que ir para a greve. Se o governo está a negociar, porquê nós temos que ir para a greve? Veja, daqui a pouco, a equipa de coordenação do projeto Ares-Cplp reúne-se com a ministra da Educação. O embaixador Sessante da Nigéria disse esta terça-feira que o acordo entre São Tomei e Príncipe e a Nigéria sobre a zona de desenvolvimento conjunto ainda está de pé, faltando os dois países se reunirem para dar um novo fôlego ao projeto. Foi a saída do encontro de despedida com o presidente da República, Carlos Villanova. O tratado entre São Tomei e Príncipe e Nigéria sobre a exploração conjunta de recursos petrolíferos e outros existentes na área comum foi assinado em Abuja em 21 de fevereiro de 2001, na proporção 60% para Nigéria e 40% para São Tomei e Príncipe. Mas, nos últimos dez anos, o tratado praticamente deixou de funcionar. Este acordo ainda está de pé. Neste momento, cabe à Nigéria receber a parte de São Tomei numa reunião de GMC. Anzá Youssef Gambu foi recebido esta terça-feira em audiência pelo presidente da República para se despedir do país e das autoridades depois de cumprir o seu mandato como embaixador da Nigéria, acreditado em São Tomei e Príncipe. Promete retomar os contactos para ressuscitar o referido contrato. Mesmo depois da minha missão de São Tomei, eu farei tudo dentro da minha possibilidade para ver que essa reunião for realizada. O diplomata nigeriano que iniciou esta terça-feira uma ronda de despedida das autoridades agradeceu a colaboração que recebeu no país durante a sua missão. Depois de informar o presidente da República que eu já cheguei ao fim da minha missão, também eu agradecer a colaboração que eu recebi da parte do presidente e também para fazer tudo dentro da minha possibilidade para que o meu sucessor vá continuar no lugar que eu terminei. Embaixador da Nigéria promete retomar o tratado de exploração conjunto de recursos petrolíferos entre São Tomei e Príncipe e a Nigéria. Os governos santomense e caboverdianos estão a discutir a possibilidade da criação em São Tomei de uma casa de amizade de São Tomei e Príncipe e Cabo Verde. O objetivo é exibir de diversas formas, ou seja, de formas cultural e histórica comum entre os dois povos. O assunto esteve em análise durante a audiência entre o primeiro-ministro Patrício Trovoada e o ministro de Estado e Desenvolvimento de Cabo Verde, Fernando Elísio. O longo laço de amizade e história dos povos caboverdianos e santomense poderá ser eternizado com a criação da Casa de Amizade de São Tomei e Príncipe Cabo Verde em São Tomei. Um assunto que mereceu destaque no encontro entre o chefe de governo e o ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento de Cabo Verde. Esta casa vai, acima de tudo, mostrar aquilo que São Tomei e Cabo Verde têm de melhor. Um bocado de São Tomei é Cabo Verde, um bocado de Cabo Verde é São Tomei. E essa história tem que ser contada, tem que ser memorizada, tem que ser vivida para que podamos garantir o nosso futuro, porque só quem tem a sua identidade bem-vincada pode ganhar, galgar terrenos para o futuro. A criação da Casa de Amizade STP Cabo Verde na capital de São Tomei se poderá criar oportunidade cultural e econômica entre os dois países. A volta dessa relação para contarmos ao mundo daquilo que foi esta relação e daquilo que esta relação pode fazer para os nossos dois países. Estamos aqui, eu tenho aqui uma grande oportunidade, tanto a nível cultural, demonstramos a nossa identidade e através da demonstração dessa identidade construirmos uma economia à volta disso e criando uma linha de turística que envolve naturalmente países comuns, que têm histórias comuns, como todo o espaço da Cplp e isso seria muito interessante para os nossos dois países. Cabo Verde e São Tomei e Príncipe, empenhados em estreitar relações históricas e culturais, os dois países começaram conversações para instalar na capital santumense a Casa de Amizade STP Cabo Verde. Ainda durante o encontro com o chefe do Executivo, o ministro de Estado e Desenvolvimento de Cabo Verde abordou alguns aspectos ligados à política de migração. Foi o encontro de cerca de uma hora em que as partes analisaram assuntos ligados à política de migração e de retorno forçado dos imigrantes de Cabo Verde como santumense do seu país de acolhimento. É uma área também que podemos reforçar, concluindo naturalmente essa questão de reintegração das pessoas que regressam de uma forma forçada ao seu país de origem para com políticas de sua integração. Este dirigente cabo-verdeano aproveitou para falar com Patrícia Trovada sobre a experiência de Cabo Verde com os cidadãos retornados. Esse retorno forçado é, temos que aproveitar aquilo a favor das nossas alunas, dos nossos cidadãos, que precisam de uma oportunidade e esta oportunidade passa por fazer-lhes uma formação ou então adaptar a formação que já tinham no país de acolhimento a nossa realidade. Falam línguas, que é uma grande mais varia na relação com o mundo e têm alguma profissão. Então é criarmos canais próprios de os podermos financiar, ter poderes para terem acesso a algum tipo de crédito e poderem desenvolver a sua atividade e estarem integrados. O workshop sobre empoderamento das mulheres pela arte da Estatuatura Urbana em África decorre na CACAU. Saiba mais daqui a pouco neste telejornal. A missão de coordenação para seguimento do projeto de estudos aos procedimentos de avaliação e regulação do ensino superior dos Estados-membros da Cplp reuniu-se esta terça-feira com a Ministra da Educação, Cultura e Ciências. As partes falaram dos trabalhos a serem desenvolvidos por esta missão no país. A Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Abreu, recebeu esta terça-feira no seu gabinete o Administrador da Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde na qualidade de coordenador do projeto de estudo Áreos da Cplp. À saída do encontro, o coordenador falou dos objetivos desta missão. Esta nossa missão tem por objetivo apoiar a direção geral, a direção do ensino superior, ou seja, colaborar com as instituições, primeiro na criação de uma estrutura de regulação e avaliação do ensino superior, permitindo que as agências possam trabalhar da melhor forma daquilo que é essencial na qualidade do ensino superior a nível das instituições de ensino superior de São Tomé. Trata-se de um projeto financiado no quadro da Cplp e que apoia e colabora com as instituições em questões procedimentais de elaboração de instrumentos e de avaliação, na formação dos agentes que trabalham diretamente a este processo, mas também trabalhar com as universidades na formação dos pontos focais. Isto permitindo que haja uma padronização em termos de atuação no quadro de qualidade do ensino superior. A Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde quer nesta fase passar a sua experiência a São Tomé e Príncipe, garantiu o administrador e coordenador José Dias. Só teremos quadros jovens qualificados pronto para o mercado de trabalho se estão bem qualificados. Esta é a razão que teremos que trabalhar desde as universidades todos os procedimentos regulatórios, que têm a ver com questões de normativo para a qualidade do ensino superior, fazer com que qualquer que seja o quadro jovem que saia das universidades saia em condições de desafiar o emprego, quer no país, concretamente cá em São Tomé, mas também em qualquer dos países do Cplp e no mundo, porque estamos a falar de quadros que passaram por um processo de formação de uma universidade que é acompanhada por uma instituição reguladora, no sentido de ter cursos de qualidade e ter alunos que saem também com uma formação de excelência. A Agência Reguladora de Estudos Superior da Cplp pretende, em parceria com São Tomé e Príncipe, realizar o quinto encontro desta agência ao nível dos países de língua portuguesa. Os objetivos foram avançados por José Dias, coordenador do projeto, à saída do encontro com a Ministra da Educação, Cultura e Ciências. José Jorge Dias, na qualidade de coordenador do projeto ARES da Cplp, considerou frutífero o encontro tido com a Ministra da Educação, Cultura e Ciências de São Tomé e Príncipe, Isabel Abreu. Foi muito satisfatório ter esse encontro com a senhora ministra. Não só para dar à senhora ministra a conhecer aquilo que, no quadro desta parceria e no quadro desta cooperação, mas também ouvir da senhora ministra aquilo que é perspectiva de São Tomé no quadro do desenvolvimento do ensino superior e percebemos que há uma relação forte entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em termos daquilo que todos nós ansiamos. Ter universidades qualificadas, ter jovens preparados para o mercado de trabalho e ter que preparar uma excelência a nível da educação no ensino superior. A Agência Reguladora do Estudo Superior da Cplp pretende futuramente realizar uma atividade conjunta com São Tomé e Príncipe. A nível de São Tomé, a agência a ser criada poderá usar esta plataforma digital e poder desenvolver aquilo que é avaliação a nível das instituições do ensino superior. Essas são duas outras razões importantes, mas também um terceiro que discutimos com a senhora ministra, que é apoiar, ou seja, colaborar com a própria agência na realização do quinto encontro das agências reguladoras do ensino superior a nível da Cplp. São encontros que é feita anualmente em função dos países que têm mandatário de Cplp e São Tomé, neste momento, têm mandatário de Cplp e a agência terá que preparar um plano de ação de atividades concretas a desenvolver neste quadro dos países no espaço de Cplp no sentido de também poder ter acesso à experiência de outros países. Porque, afim e acabo, tudo o que trabalhamos nesse projeto são estratégias em termos de pensamento daquilo que são importantes para que cada um dos países possa beneficiar e poder desenvolver no seu país. Decorre na CACAU um workshop sobre empoderamento das mulheres pela arte da estatuária urbana em África. Trata-se de uma ação financiada pela Cooperação Portuguesa e pelo Instituto Marquês de Valeflores. Esta oficina de capacitação de arte que arrancou esta segunda-feira na Casa CACAU faz parte de um projeto de empoderamento das mulheres pela arte da estatuária urbana em África. Neyli Monteiro, uma das cerca de 23 mulheres convidadas a participar na formação, espera ganhar mais conhecimentos. A minha expectativa é de ter um aprendizado e que eu possa trabalhar com artes. Uma vez que eu trabalho com crianças, com essa formação, eu posso aprender, formar-me e depois ensinar os mais novos como podemos fazer os desenhos. A arte existe em cada um de nós e nós temos aqui um conjunto de senhoras que não têm experiência na escultura, nunca fizeram escultura antes e porque nós sabemos que existe arte em cada um de nós, seja a arte da pintura, da escultura, da poesia, da música, nós também temos a noção de que qualquer pessoa, desde que lhe sejam dados os meios, consegue exteriorizar essa arte e é isso que nós estamos aqui a fazer. A mesma, digo a formação, vem na sequência de uma conferência internacional ocorrida no mês de julho do correntano em que participaram oradores e especialistas nas áreas de cultura, património e estatuária, bem como diversas ONGs de mulheres de países africanos, com vista a promover a reflexão sobre o empoderamento feminino através da arte da estatuária e o debate sobre a melhor forma de implementar no terreno a capacitação das mulheres pela arte da escultura. Tiago Cabeça, o coordenador da ação, falou de como está dividida a formação. É dividida em três partes. As mulheres com estátua, que são as mulheres que se distinguiram politicamente, socialmente, culturalmente, etc., as mulheres que têm estátua. As mulheres sem estátua, que são as mulheres que lutam todo o dia, trabalham, cuidam dos filhos, cuidam dos maridos, etc., mas não têm estátua, não são reconhecidas por isso. E essas duas partes do projeto foram em Portugal, uma conferência internacional, mulheres sem estátua, mulheres com estátua, e agora as mulheres que fazem a estátua. E que é um workshop de escultura e empoderamento feminino pela escultura, em que convidámos um grupo de mulheres de São Tomé para levarem a cabo a tentativa de recriarem a escultura de uma cabeça feminina. Portanto, serão as mulheres com estátua, mulheres sem estátua e as mulheres que fazem a estátua. Além de São Tomé, o projeto deverá percorrer outras paragens. Vai ocorrer também na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e pretende-se com isto digamos assim lançar as sementes de uma sensibilização para o papel feminino, o papel das mulheres enquanto aquelas que são o suporte não só do lar, mas também da sociedade. O primeiro país escolhido foi São Tomé e o Príncipe, a seguir vai ser a Guiné-Bissau no mês que vem e em dezembro Cabo Verde. A capacitação será de três dias e segundo a organização as peças aí produzidas deverão fazer parte de uma exposição internacional em Lisboa. Chegou ao fim o workshop intitulado Internet das Coisas organizado pela União Internacional de Telecomunicações. O certame de cinco dias que reuniu participantes de diversos países da África Central permitiu aos participantes estarem munidos de ferramentas para a aplicação desta revolução tecnológica. A Internet das Coisas se tornou uma das tecnologias mais importantes que tem como objetivo conectar itens utilizados no dia a dia como eletrodomésticos, meios de transporte, roupas, a rede mundial de computadores. Essa revolução traz à tona algumas questões relevantes que foram tratadas neste workshop que juntou participantes de alguns países da África Central para que sua aplicação seja bem sucedida no continente. Esse tema Internet das Coisas é um tema que realmente ainda levanta algumas análises da forma como nós, do país africano, como vamos aplicar este tema, como vamos pôr este tema a vigor nos nossos países. Nós notamos que aqui praticamente nenhum país africano tem a lei sobre este tema, ainda não temos este tema, que eu peço aqui os países africanos quanto verem leis sobre isso que trocam essa lei com outros países para que nós possamos realmente saber como é que nós poderemos realmente enquadrar a internet das coisas no nosso dia a dia. É muito importante nós dizermos isso, é importante porque eu sei que há países que têm a maior capacidade para desenvolver este tema. O representante do projeto de iniciativa de política e regulação para a África Digital considerou de produtivo o workshop para a governação da internet no continente e deixou recomendações. A principal recomendação para vocês é que o PIDA não terá sucesso se vocês não pedirem assistência técnica para aplicação da matéria. Nós criamos uma base de dados para dar assistência técnica. Muitos países disseram que querem aplicar a internet das coisas, mas poucos pediram assistência técnica. O projeto concluirá em 2024 e se vocês não pedirem não poderá ser feito mais nada. A União Internacional de Telecomunicações anunciou que brevemente promoverá para seus países membros uma formação sobre o Plano Nacional de Telecomunicações de Emergência em Içoatine que vai permitir uma combinação eficiente face às catástrofes que tenham tido lugar no continente. Acompanhe mais à frente neste telejornal, 38 pessoas foram condenadas à morte na Argélia. Ponto, final neste telejornal. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.